A guerra pelo voto auditável ganha um novo capítulo que vem abalando a harmonia entre os poderes. Procurando apaziguar o conflito, Fuchs manda um recado abarroso. Cala a boca e pare de agir como um agente político. Porém, o assanhamento do Supremo avança com a sinalização de um golpe. E militares assinam nota a favor do voto impresso. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fuchs, abriu os trabalhos da corte com o discurso conciliador, com o objetivo de apaziguar os conflitos entre Bolsonaro e Barroso. Parte da mídia agindo como ativista, recortou a fala de Fuchs para botar fogo no parquinho e promover algo oposto ao discurso do presidente do STF. Em uma seletividade editorial, os títulos nos principais jornais levavam o leitor a crer que Fuchs mandou um recado duro direto exclusivamente ao presidente. Mas é claro que esse não foi o contexto. O discurso teve o objetivo conciliador. Como esse canal tem a responsabilidade de trabalhar com os fatos e não com as narrativas, vamos mostrar o real contexto do discurso que teve até críticas ao ministro Barroso. De forma polida, Fuchs mandou Barroso calar a boca e parar de agir como um agente político. Deveras, nunca é demais lembrar, a nossa carta maior é a âncora do Estado Democrático e Direito e a bússola que deve guiar as nossas aspirações de presente e de futuro, bem como a de todos os demais poderes da nação. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. O povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante e mecanismos fora dos limites da Constituição. Os poderes em geral atuam independentes e harmônicos, sem que haja superpoderes entre aqueles instituídos pela ordem constitucional. Por sua vez, magistradas e magistrados do país reforçam a democracia diuturamente no âmbito de suas decisões judiciais. Por outro lado, a sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua, sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Embora diuturamente vigilantes para a co-democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar. Porém, a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Por fim, como protagonistas de nossos tempos, não ouvidemos que o maior símbolo da democracia é o diálogo. Nunca é tarde para o diálogo e para a razão. Sempre há tempo para o aprendizado mútuo, para o debate público compromissado com o desenvolvimento do país e para a cooperação entre os cidadãos bem-intencionados. Saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Trabalharemos para que, onde houver hostilidade, construa-se respeito. Onde houver fragmentação, estabeleça-se diálogo. E onde houver antagonismo, estimule-se cooperação. Porém, Barroso continua agindo como um agente político e não para de falar as neiras usando seu principal apoiador, os jornais. O último abuso verbal do ministro Iluminado foi criar um paralelo entre o quadro político a favor do voto impresso com as condutas antidemocráticas ocorridas na Venezuela. Barroso só esqueceu de mencionar que as condutas antidemocráticas ocorridas na Venezuela são o resultado direto de unas eletrônicas fraudadas. Em 2017, a empresa responsável pelas unas eletrônicas já afirmou que as eleições da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela foram manipuladas. O clube militar, o clube naval e o clube de aeronáutica, formados por oficiais da Reserva das Forças Armadas Brasileiras, emitiram uma nota em defesa ao voto auditável. No texto assinado pelo general Eduardo José Barbosa e o major brigadeiro Marco Antônio Carvalho Pérez, afirma que a atitude do TSE contra o voto impresso representa a verdadeira ditadura. A auditagem das unas não pode ser enxergada a olho nu. Trata-se de uma inescrutável caixa preta. A inviolabilidade das unas eletrônicas atestada pela própria equipe técnica do TSE não pode ser um dogma. O TSE bloqueia sistematicamente propostas de teste dos sistemas solicitados por equipes externas, o que pode levar à suspeita de que tem algo a esconder. Por que essa exclusiva segurança em obscuridade? Por que tal segregação, se todos, indistintamente, têm direito à verdade? O TSE, o administrador maior do sistema, prega a dependência absoluta do software, ao afirmar que um aumento da interferência humana ocasionaria erros que abririam brechas para a judicialização do processo eleitoral. Obviamente, nenhum sistema está totalmente a salvo da maldade dos homens. Mas seria a aceitação passiva dos resultados da una eletrônica mais aconselhável a fim de evitar questionamentos válidos no melhor estilo Cale-se! Eu sei o que é melhor para você! Eis a verdadeira ditadura. Na cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas, Bolsonaro reforçou que a resistência pelo voto auditável tem um objetivo nefasto. Não estou fazendo um pronunciamento político. Em 2019, estive na Argentina e falei o que ia acontecer se a turma do Foro de São Paulo voltasse a acomodar o país. Não tem outra! A elite argentina já está deixando o seu país. Daqui a pouco sai a classe média e depois os pobres, como estão saindo da Venezuela, dividir riqueza e renda. Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que se aumente a carga tributária, que se tabele preços, como a Argentina fez, com a carne, congelou por 30 dias a exportação de carne. O que aconteceu? Não só faltou no mercado, mas como subiu de preço. Nós somos aquilo que nós produzimos. Pessoas que sequer deram água ao nordestino, às crianças em sala de aula, se arvoram agora em voltar ao poder. E repito publicamente aqui, nós temos que ter eleições limpas, eleições democráticas, que possam ser auditadas. alguém tem dúvida que outros países têm interesse no Brasil, nessa grande fazenda? Ah, tem que ter cautela, cuidado com as palavras. O inimigo está aí, o risco está aí. ninguém quer nossas esposas, nossas noras, nossas filhas, passando a situação que as mulheres da Venezuela atravessam, que, lamentavelmente, daqui a pouco vai começar com a Argentina também. Primeira vítima é a imprensa? Não tem imprensa mais lá? Por que um não quer eleições democráticas, o voto democrático? Nós temos que abaixar a cabeça? Estão com medo de quê? Com o poder do presidente do TSE ir para dentro do parlamento e rapidamente fazer a cabeça de várias lideranças partidárias para trocar integrantes de comissão, para não ter o voto impresso? Queremos uma farsa o ano que vem ou uma eleição marcada por suspeição a quem perder e entrar na justiça? Quem vai analisar o recurso em última instância? Exatamente o que tiraram o cara da cadeia, exatamente o que tornaram elegível, exatamente o que os contaram os votos. Vão recorrer para eles? Será que não conseguimos alcançar o risco que estamos correndo? Agora, querer enxergar o poder dessa forma? Usando as armas da democracia para açoitá-la? É isso que estamos vendo. Temos limites. Começa dentro de casa. Bolsonaro também fez questão de relembrar o criminoso projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. O que acontecia com o nosso Brasil no passado? A quem servia o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? A que propósito? Aos donos do poder da época? pedi para o Montesano levantar para mim o montante para que amigos do rei comprassem aviõezinhos particulares, obviamente, pagando 3% de taxa de juros anual, cinco vezes abaixo da Selic da época. Que Brasil era esse, pessoal? Se falava na época, tirei os pobres da miséria, para onde estava indo o nosso Brasil, uma pessoa que indicou logo depois o presidente do BNDES está presa no Rio de Janeiro. Pediu ao Montesano também levantar para mim, estar em eminência e concluir isso tudo. Isso tem que ser de domínio público. O dinheiro que foi legalmente, eu pensava que era a caixa preta, mas não, foi legalmente para o exterior, com medidas provisoras alteradas no cantinho e votada, aguardando o momento para que a votação fosse simbólica e não nominal. O montante é assustador. E o que a maioria dos países, pelo menos, fazem no momento com a Venezuela? Não paga nada. Fez-se obras faraônicas desse país e eu pedi para ele oficialmente para evitar ficar a pena no discurso. Era para isso que prestava as instituições do Brasil. E toda vez que eu meto o dedo a uma ferida dessa, o mundo cai na minha cabeça. É vergonhoso saber que 100 mil crianças não têm água potável por quase 40 milhões de reais. Isso é 10% daqueles 5% que a JBS pegou emprestado. Compra de partidos políticos. Que política era essa? Devemos esquecer isso daí? Temos que mostrar, porque, afinal de contas, para muita gente ainda, em especial a elite, uma parte da elite de Brasília, interessa a volta dessas pessoas que corrompiam, que se corromperam, que não tinham qualquer zelo com a coisa pública, com a diretoria para um partido político. Bem, se acha 50 milhões no apartamento de um e de outro, corria frouxo o negócio. Eu falo isso em tom de desabafo também. Porque enquanto ia dando porrada em mim, não tem problema. Os canários pegam família, pegam amigos, pegam gente humilde que trabalha do meu lado, abram esse inquérito contra eles, começam a se acusar de atos antidemocráticos. Qual é a diferença do coração das pessoas do passado e do presente? Olha o padrão dos ministros atualmente e olha de ministros que nos antecederam uma leva presa ou respondendo o processo, trabalhando para um senhor, o dinheiro, o poder. O mundo está cheio de golpistas. Tem até golpistas aplicando golpes usando o termo golpe. Como é o caso da página que circula principalmente pelo WhatsApp e outras redes sociais. na forma de um abaixo assinado pelo impeachment do presidente Bolsonaro. No final, o site irá roubar os seus dados pessoais. A aplicação do golpe não se limita ao mundo digital. E a América Latina sabe muito bem disso, já que instituições já aplicaram golpes mais de uma vez. A linha é sempre a mesma. Para garantir o bem comum, instituições passam por cima da moral vigente ou mesmo das leis, para impedir um suposto mal que se encontra na esfera política. A abertura pelo TSE do inquérito administrativo para apurar as supostas ameaças do presidente Bolsonaro às eleições de 2022 está configurando um golpe. O corredor Luiz Felipe Salomão ressaltou que os relatos e declarações sem comprovação de fraudes no sistema eletrônico de votação enquadram com potencial ataques à democracia e à legitimidade das eleições. Por unanimidade, o plenário também aprovou o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de uma notícia-crime que vincula informações do inquérito das fake news contra o atual presidente da República. A sinalização é que o Supremo tentará barrar a candidatura de Bolsonaro para 2022, baseado em uma live. O caso de Daniel Silveira reflete até onde os togados podem chegar. Após libertar Lula, a popularidade do Supremo nunca esteve tão baixa. Mas os togados continuam achando deuses. Porém, Supremo sempre será o povo brasileiro. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade.